Bom, e está terminando o prazo para quem deseja fazer sua inscrição para o terceiro Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, Evolução Verde, que será promovido pelo Grupo Agricultura Sustentável nos dias 5, 6 e 7 de agosto, agora, próximo semana que vem, né, já, segunda-feira que vem, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom, tive a oportunidade de conversar com um dos coordenadores do fórum, o Rogério Zarte, que, entre outros assuntos, falou da importância do evento e reforçou o convite para os produtores. Confira. Bom, pessoal, Campo Grande vai sediar nos dias 5, 6 e 7 de agosto o Fórum de Agricultura Sustentável. Estou tendo a oportunidade de bater um papo aqui no Bom Dia Produtor com o Rogério Zarte, que é coordenador, que também é um dos idealizadores desse evento, né. E eu queria perguntar para você, já estamos na reta final aí, praticamente tudo pronto, é hora de reforçar o convite, é hora de destacar a importância desse evento. Para este momento que a gente está vivendo hoje, de produzir sem impactar a geração de quem está chegando por aí, né. Destaca para a gente qual a importância desse evento, quem vai participar, por que destacar, por que se falar nessa questão de agricultura sustentável neste momento? Então, esse é o terceiro fórum que nós estamos organizando, os dois primeiros foram lá em Goiânia e esse trouxemos para cá porque aqui existe um grande número de produtores interessados e já praticantes. Neste novo, podemos assim dizer, que na verdade nós estamos resgatando práticas que já foram utilizadas pelos nossos avós e bisavós. Esse sistema atual que nós estamos praticando está muito dependente de tecnologias bastante caras e de produtos químicos que vêm impactando bastante o ambiente e também reduzindo as nossas margens de lucros, já que os custos estão muito avançados. Existem alternativas que nós estamos difundindo, divulgando, perdão, utilizando produtos biológicos em substituição aos químicos e também remineralizadores naturais em substituição aos adubos solúveis. Rogério, para o agricultor do século XX e XXI é fundamental participar de um evento como esse? Sim, até porque nós acreditamos que será a nova forma de se fazer agricultura. Nós a denominamos de a evolução verde, já que tivemos alguns séculos, algumas décadas atrás a revolução da agricultura e agora nós estamos evoluindo para um sistema mais sustentável e menos contaminante. Rogério, então reforça para a gente o convite para a participação deste fórum. Quero reforçar então o convite para todos os produtores que participem desse nosso fórum para aprender então um pouco mais sobre esse novo sistema que nós denominamos a evolução verde. Ok, obrigado Rogério pela sua participação. Obrigado a nós. É isso aí, vou deixar aqui o site para reforçar o caminho que você deve, o site que você deve acessar para fazer a sua inscrição. Lembrando, 5, 6 e 7 de agosto no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, aqui em Campo Grande. Uma excelente oportunidade de você ficar por dentro das novas tecnologias, do que é destaque hoje dentro da agricultura sustentável.